Sobremesas e nosso delicioso açaí. Aceitamos tickets, cartões e pics. Delivery 9-8375-6464. Venha saborear as nossas delícias. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Salve, salve povo lindo e amado de Abaitetuba, terra de homens e mulheres, fortes e valentes, lugar de abundância. Hoje é segunda-feira, 8 de abril. Diretamente dos estúdios da Rede TV Abaitetuba, para todo o Brasil, já está no ar o programa Alerta Abaité. E hoje aqui você vai ver. Dois foram presos sob acusação de tráfico de drogas. Você vai ver também, Torcedor do Leão, é morto logo após o clássico. Naufrágio nas ilhas de Abaitetuba. Irmã Antonieta, missionária chaveiriana, morre aqui no município. Você vai ver também, grande investimento na área da saúde e educação. E no esporte, vitória do segundo clássico, Paysandu, está em vantagem. Você vai ver também, com a Cris e o Galdês, Flamengo leva o Carioca e Palmeiras o Paulistão. Tudo isso e muito mais, agora, aqui no Alerta Abaité. Venha conhecer o Delta Ville. Lotes 10x30, com valor a partir de R$ 32 mil e em ótimas condições de pagamento. Lotes totalmente legalizados e com uma infraestrutura completa, com ótimas condições de pagamento. Esse pagamento é facilitado no boleto em até 72 vezes. Ruas asfaltadas, iluminação pública em LED, meio fio, calçadas, praças e bosque. Estamos localizados na rodovia Doutor João Miranda, passando o Zica, na PA 252, quilômetro 8, Abaitetuba, Pará. Invista no seu futuro. Vive em um lugar que você merece. Entre em contato hoje mesmo. Delta Ville. Alô, povo de Abaitetuba. É a economia que você quer. Mais de 80% de desconto na tua conta de energia? Então aproveita, porque a Resolve já chegou e os nossos especialistas estão por aí, percorrendo as ruas e os bairros pra te levar a essa vantagem. Fale agora mesmo com o nosso especialista, mas se você preferir, vai até a nossa unidade, na Lauro Sodré 2145. Alô, povo de Abaitetuba. A Resolve já chegou. Vem você também pra Resolve. Vem economizar de verdade. A Maria mais a Bia O seu peto mais o neto A Simone mais o Tony A Raquel mais o Théo Todos vêm, você vem Vem você, vem Que demais Juntos fazemos mais Tá na mão decidir Transformar, vem com o secreto Prosperar Vem, vem, vem prosperar Agora em Abaitetuba Solar com a maior qualidade do Brasil E com as maiores facilidades de pagamento Somente nas óticas Carol Óticas Carol Em Abaitetuba Rua Barão do Rio Branco Em frente a Praça de Conceição A maior ação de vendas em Abaitetuba A maior ação de vendas em Abaitetuba É aqui na Big Loja Em dois mil e vinte e quatro O sonho do carro zero pode se tornar realidade O Grupo Mamonas apresenta o seu show de prêmios Em compras a partir de cinquenta reais nos supermercados Mamonas Você recebe um cupom e concorre a vários prêmios Vem até um carro zero quilômetro Isso mesmo, um carro zero quilômetro É o show de prêmios do Grupo Mamonas Corre pra cá Quanto mais você comprar, mais cupons e mais chances de ganhar Você já conhece a maior rede de ótica do Brasil? Vem pro Mercadão dos Óculos Aqui tem óculos completos Com lentes de última geração e preços incríveis Tem aquele atendimento olho no olho E tecnologia pra te ajudar na escolha Tem variedade de modelos Lançamentos toda semana E a coleção exclusiva da minha marca, Cris Flores Venha conhecer a maior rede de ótica do Brasil O Mercadão dos Óculos Estamos localizada na rua Avenida Pedro Rodrigues Com o número 67 Aqui no Cruzeiro, no centro da cidade Aqui você vê vantagem O NIP chegou o seu momento de evoluir Aqui o objetivo é fazer você alcançar o seu máximo pagando menos São cursos com profissionais qualificados Aulas diárias e mensalidades fixas que cabem no seu bolso Tudo o que você sempre pediu Alavanque a sua carreira e escolha o NIP Dê uma olhada agora mesmo no site E comece a escrever a sua história Com um investimento mínimo Você pode transformar seus sonhos em realidade Corra e se inscreva gratuitamente no nosso vestibular A matrícula é só 10 reais Últimas vagas para a turma de março Aqui você ganha O NIP Aqui você pode Descontos imbatíveis para você andar com segurança e estilo sobre duas rodas É claro que é aqui na P-Motopeças Capacetes, escapamentos, carenagens, painéis, capa de chuva com capuz E muito mais para a sua moto São 20 anos de sucesso no mercado E sempre com muitas promoções para você Então não perca mais tempo E passe aqui na P-Motopeças Para que você adquira logo a sua capa com capuz E lembrando que a P-Motopeças Fica localizada aqui na Travessa Santos do Mão Próximo ao Colégio São Francisco Xavier Muito bem, a gente começa o programa desta segunda-feira Desejando que Deus te abençoe grandiosamente Ilumine os teus caminhos Guie os teus passos Firme os teus pés na rocha E com que todos os teus projetos sejam também os projetos de Deus Se não forem que prevaleçam os de Deus para a sua vida Relógio na tela, Leonido Candoriano Acerte o seu pelo meu Não perca a hora certa Faltando cinco minutos para uma hora da tarde A gente começa o programa de hoje Com uma notícia muito triste O falecimento da missionária chaveiriana A irmã Antonieta Uma mulher que dedicou a sua vida ao evangelho em Abaitetuba Você vai ver agora as últimas homenagens A reportagem é de Wender Pineiro e Anselmo Silva Veja só A barraca de Nossa Senhora da Conceição estava lotada Para a missa de corpo presente da irmã Antonieta Celebrada pelo bispo Dom José Maria Que falou o que a irmã Antonieta representou para o município de Abaitetuba Que além da saudade, deixa um legado muito grande Pode imaginar que na área da saúde A igreja católica foi pioneira aqui E entre elas está esse grande legado da irmã Antonieta Com a salvação de tantas mães Que cuidando, exelando na hora do parto Depois a pastoral da criança Salvando tantas vidas com a multimistura E o centro médico que hoje continua sendo uma referência Na cidade de Abaitetuba De fato, essa irmã se tornou, em outras palavras Um patrimônio desta cidade E que esse testemunho de vida possa continuar Sendo no nosso coração o estímulo Para fazer as coisas boas para todas as pessoas A irmã Antonieta morreu no último sábado Na capital do estado Onde estava internada aproximadamente uma semana No hospital Nossa Senhora de Guadalupe Irmã Antonieta era de nacionalidade italiana Mas tinha Abaitetuba como a sua terra de coração Onde aprendeu a amar ainda mais o próximo Mas principalmente foi amada Já que não media esforços para ajudar a todos Principalmente os mais pobres Com um olhar especial para as crianças e mulheres A irmã Antonieta veio aqui no Pará Em Abaitetuba em 1974 Desde então ela trabalhou na diocese Que então era ainda pré-alazia Lá alguns anos em Acará Como animadora e formadora das comunidades eclesiais de base Aí depois ela precisou aqui no centro médico Que era chamado o hospital das irmãs Aí ela veio em Abaitetuba para prestar seu serviço Aqui em Abaitetuba Sua presença Ela foi uma presença muito marcante Na questão do acompanhamento da saúde da mulher Seja no pré-natal Seja nos partos E seja acompanhando as mães Na alimentação, nos cuidados da mulher E o legado que ela deixa É o compromisso com a saúde da mulher A defesa da vida da mulher E a defesa da vida das crianças O corpo de irmã Antonieta Foi levado em carro aberto Para o seu sepultamento Que aconteceu em um cemitério particular No bairro da Angélica O que era um pedido seu Que fosse enterrada Aqui mesmo em Abaitetuba O que era um pedido seu Teve a mulher que muito contribuiu com o povo abaitetubense Vai em paz Cumpriu a sua missão E partiu deixando muita saudade e um grande legado Olha só gente Amanhã, terça-feira tem a extração especial Do Mega Show de Prêmios Você já comprou a sua cartela? Ainda não? Tá esperando o quê? Não perca tempo na hora de ter essa oportunidade De ganhar uma grana extra O VT está pronto Leonido Candoriano Prepara o VT Porque o Mega Show de Prêmios Já deu mais de 10 milhões em dinheiro Somente aqui no município de Abaitetuba Até porque é um sorteio Que é exclusivo para os Abaitetubenses Quem vem de fora Aproveita, compra E olha gente São 10 anos de história E é isso Mega Show de Prêmios Veja só o VT Extração especial do Mega Show de Prêmios E nessa extração Só no quinto prêmio São 30 mil reais E com essa grana toda Você pode realizar o seu sonho E dar entrada no seu carro Zero quilômetro Tá vendo essa linda moto? Com essa bolada Ela pode ser sua E com essa grana toda Você tem anos e anos Para fazer supermercado De cabeça fria E com esse valor Você pode dar entrada No financiamento da sua casa Com esse valor de 30 mil reais Você quita todas as suas dívidas Do primeiro ao quarto prêmio São 5 mil reais E no quinto e último prêmio São 30 mil reais É isso mesmo São 30 mil reais Que podem ir direto Para a sua conta Garanta já sua cartela Com os de nossos vendedores Autorizados E participe Não perca tempo Adquira a sua cartela E participe Extração especial Do Mega Show de Prêmios Mega Show de Prêmios Faça a sua sorte brilhar Tá aí Como você viu Do primeiro ao quarto prêmio São 5 mil reais E no quinto 30 mil reais Não perca tempo Compre logo a sua cartela E participe Com essa grana toda Você chega lá Nas lojas Ultralar Compra tudo O que você precisa Para o seu lar Cama Mesa E banho Eletroeletrônicos Eletrodomésticos E muito mais Na Ultralar Você tem as facilidades E o menor preço Com essa grana do Mega Show Você vai lá Compra tudo Para abastecer o seu lar Tô falando Ultralar Cada vez mais Facilitando a sua vida E não tem mais Da sobra dinheiro Para você passar lá No comercial Anderson E a partir de 50 reais Em compras Você ganha cupom Para concorrer A um salário todo mês E no final do ano Em dezembro Serão 6 salários mínimos Sorteados Lá no comercial Anderson O menor preço Trabalha também Com você que vai comprar lá Para revender Também Você tem essa facilidade No comercial Anderson Tá bom? Então passe lá E concorra ainda Um salário mínimo Todo mês Você já sabe Comercial Anderson Barão do Rio Branco E também Ali na Tiradentes Na Feira do Açaí A UBS Do São Sebastião Passou por uma revitalização Completa Na verdade Foi um novo prédio Uma nova estrutura Na área da saúde Nossa equipe Esteve lá no local E conta agora Como é que está A nova UBS Do São Sebastião A nova unidade básica De saúde do bairro São Sebastião Foi totalmente revitalizada Com uma diferença Agora o espaço Está mais humanizado Uma estrutura de ponta E moderna Como você vai ver Agora Nesta maratona De inaugurações Tanto de prédios escolares Quanto de unidades De saúde Chegou a vez Do bairro São Sebastião A UBS Gabriel Paz Passou por uma revitalização Completa Agora o espaço Está mais humanizado Equipamentos modernos Sofisticados Atendimento de ponta Agradecer a nossa gestora Prefeita Francinete Carvalho E a nossa secretária De saúde Porque eu sei O quanto Essas duas mulheres Trabalham Para cada vez A nossa saúde melhorar Mas é claro Que ninguém tem uma corda Uma varinha de condão Para chegar E resolver Tudo ao mesmo tempo Então desde quando A doutora Rosa Assumiu a saúde A nossa saúde Melhorou E muito Uma das coisas Eu quero citar para vocês Os salários Dos servidores Da saúde Todo o tempo Se pagaram Atrasar Hoje O trabalho Da doutora Rosa Carvalho Nós não temos Mais esse problema Aí você me pergunta Ainda temos Problemas na saúde Temos Como tem em qualquer lugar Deste país Mas Num futuro bem próximo Vai diminuir E muitos Esses problemas Porque Nós vamos estar Inaugurando O nosso hospital Municipal Que é Nacional da Conceição E com certeza Vai desafogar A UPA Tá Aí Mas tem aquela Meia dúzia de pessoas Que quanto pior Melhor Mas melhor Dos seus interesses Não Com o interesse Do município Então eu quero Finalizar A minha fala Agradecendo Os esforços Dessa gestão Na pessoa Da doutora Francesca Carvalho E da secretária De saúde Que eu sou Testemunha Ela se desdobra Em duas Três Quatro Para poder Amenizar Os nossos problemas E isso Nós estamos conseguindo Doutora Esse olhar carinhoso Que o governo tem Para com os bairros De Abaitetua E principalmente também Aqui com São Sebastião Entregando uma unidade Tão linda Que nem essa É Realmente Estamos trabalhando Mas muito Ainda temos o que fazer Para revitalizar As unidades E não só O espaço físico Mas também A equipe De trabalho A equipe De enfermagem A equipe médica Os ACS Os equipamentos A medicação E o atendimento Humanitário Que é uma prioridade Nossa Que é fundamental Que a população Que vem Aqui para ser atendida Já vem muito sofrida E precisa De um atendimento De qualidade E humano A gente percebe Que nos quatro Primeiros meses do ano Em virtude dessa Mudança de clima A questão da gripe Da virose Então é normal Por exemplo Que sobrecarregue A UPA Já com atendimento Básico Esse atendimento Pode acontecer Nessas unidades Fazendo com que A UPA Não se sobrecarregue Sim Infelizmente Estamos ainda Sem nosso hospital Só temos Em Abaitetuba Uma unidade De pronto atendimento Que serve a todos E estamos trabalhando Na atenção primária Temos médicos Em todas as unidades Para amenizar a situação Mas nesse período De muita chuva A nossa região Norte Principalmente É mais afetada E as viroses Predominam Estamos com uma Superlatação Na UPA E realmente É um momento Difícil Que a gente Pede prevenção E Para ter Uma calma Com nossos funcionários Que também estão Sobrecarregados Estamos ampliando Colocando mais leito Na UPA E procurando Transferir O mais rápido possível Quando precisa De um tratamento Mais especializado O trabalho continua O trabalho continua Sim Obrigada Então tá aí né Já já a gente volta A falar Da inauguração Da nova UBS Do bairro São Sebastião E olha só Minha querida Abaitetuba Quero daqui Mandar um grande abraço Para todos Da Sol Magazine Onde você encontra Todo tipo de confecções Além de utensílios Para o seu lar Sabe quanto? Apenas 20 reais Nem mais nem menos Somente 20 reais A Sol Magazine Fica na avenida Dom Pedro II Entre Magno de Araújo E Lauro Sodré Passe lá Agora mesmo Leandro Importados Uma loja No centro comercial De Abaitetuba A outra Na Barão do Rio Branco Leandro Importados Todo tipo de utensílios Para o seu lar Você encontra Ali Pelo menor preço Da região Além de confecções Infantis Leandro Importados Siqueira Mendes Entre 15 de agosto E Dom Pedro II E Barão do Rio Branco Próximo à Igreja de Conceição Vamos que vamos Para a segunda parte Da reportagem Da inauguração Da nova UBS No bairro São Sebastião Veja só Prefeita Quais são as mudanças Da antiga para esta UBS? Ela praticamente Foi construída Uma nova UBS Desde a fachada Dentro As salas Elas foram todas Revitalizadas A aquisição De novos equipamentos E o paisagismo O porquê do paisagismo Tem a ver Com a humanização Do serviço Acho que vocês Têm observado Todas as escolas Todas as unidades De saúde Que a gente Vem entregando Tem sempre Ou um jardinzinho Ou um canteiro De uma horta Ou um canteiro De plantas medicinais Isso faz parte De uma política De humanizar Tornar o espaço melhor Por que o que é público Não tem que ser bonito Não tem que ser alegre Quem não gosta De ir em um lugar E ver que está bonito Que está perfeito Para receber as pessoas Esse investimento Na unidade básica É para que esses atendimentos Que muitas vezes Vão para a UPA Venham para cá Desafogando lá A unidade de pronto atendimento Exatamente Isso a gente está fazendo Não só aqui Mas nas ilhas também Estamos com obra Em diversas unidades de saúde Estamos trabalhando Com 19 novos médicos Do programa Mais Médicos Que chegaram em Abaitetuba A nossa unidade fluvial Tudo isso Para reduzir o fluxo De pessoas Que buscam a UPA Sem contar O nosso hospital municipal Que já está em obra Bastante avançado Para que nós possamos Voltar a ter O nosso hospital Então está aí Os moradores do bairro São Sebastião Estão felizes Por receber essa nova UBS É um investimento Na saúde Como agora há pouco Falou a doutora Rosa Carvalho Há problemas na saúde Há sim Ainda tem muitos problemas Como falou a doutora Rosa Falou também o vereador Aloysio Correia Mas o trabalho Está sendo feito Para amenizar E é isso que deve ser feito Está aí Mais uma unidade Básica de saúde Sendo entregue Ao povo de Abaitetuba E olha só Aqui nessa câmera AP Motopeças Tem peças e acessórios Para sua motocicleta Ao menor preço Da região Você encontra aí Na AP Motopeças Travessa Santos do Mons Esquina com a Padre Luz Varela Centro de Abaitetuba A Faculdade de Educação E Tecnologia Da Amazônia Fãs está de portas abertas Te esperando Para fazer uma graduação São mais de 10 graduações Sendo oferecidas Aí na Fã Rodovia Doutor João Miranda Bem próximo ao Trevo de Bé Já eu falei Fã Hoje tem gente aniversariando Tem gente no berço É a princesinha Evelyn Maués E tem uma coluna social Especial Para ela aí Veja só Quem esteve aniversariando Neste domingo Foi a jovem Evelyn Maués Completando 16 anos de idade Evelyn Desejo que dias como este Se repitam muitas e muitas vezes Em sua vida Você é uma menina alegre Encantadora Que carrega junto de ti A essência de uma ternura inigualável Você é muito especial E merece tudo o que existe de bom na vida Parabéns por mais um ano de existência Neste mundo tão deslumbrante Receba o carinho de seus pais Eusilene e Kavanhaque De seus tios Avós De tua cunhada e sogros E de teu namorado Márcio Gabriel Parabéns Evelyn Deus me deu Você Está aí Parabéns a Evelyn Já pensou uma briga de casal? Gabriel Karate Evelyn Muay Thai Então é melhor que tenha paz E não dá nem para eu brigar também Porque o pai dela é o Kavanhaque Professor de Muay Thai E eu Não sei Então vamos levar em paz a nossa vida Que dê certo Parabéns Evelyn Eu não Eu joguei capoeira Mas faz muito tempo Agora se o Kavanhaque Vim para cima de mim Eu corro para a capoeira Como dizem os antigos No meio do mato Que eu não vou apanhar Então é isso Parabéns a Evelyn Um grande abraço Que Deus te abençoe Te ilumine Receba o carinho também De todos os teus avós Da Dona Santana Do Evandro Enfim Que Papai do Céu Te abençoe Um abraço da Milena Da Micaelen Até do meu paizão Esse é o Gabiru Tá bom Do Márcio Costa Sogro E da Milena Sogra da Evelyn Parabéns Que Deus te abençoe Grandiosamente Hoje também Quem está aniversariando É o nosso amigo Nosso irmão Vavá O rei da canoa Completando mais um ano de vida Seu Vavá Que Deus te abençoe Grandiosamente Você sabe que Você tem um lugar Especial Do nosso coração De todos que fazem A Rede TV Abaitetuba Seu Vavá É uma pessoa Por quem a gente tem Um imenso carinho O esposo Aí da Dona Célia É o pai do Piroca Do Nilson É o pai Do Artira Do Nando Do Anselmo Do Anselmo Ferreira Da Ana Também Da Alessandra Enfim Seu Vavá Trabalhou nessa área Trabalhou muito nessa área Então Seu Vavá Que Papai do Céu Lhe abençoe É o cara que mandava Lá no Alto Itacuruçá Era o gerente Do Alto Itacuruçá Para entrar lá Tinha que passar Pelo Seu Vavá Só que a Dona Célia Chegou E disse Acabou Então vamos que vamos Seu Vavá Muitos e muitos anos De vida Para o Senhor Que Papai do Céu Lhe abençoe Grandiosamente E multiplique Seus dias de vida Se tiver um bolo Não esqueça Aqui da família Da Rede TV Abaitetuba Nildo A gente segue o programa Falando da seguinte maneira Que as óticas Carol É uma rede de óticas Conhecida em todo o Brasil Está aqui em Abaitetuba Fica na rua Barão do Rio Branco Bem em frente A Praça de Conceição Uma das maiores redes de óticas Do Brasil agora Que é o Abaitetuba Seja bem-vinda Óculos de sol E também de grau Você encontra aí Nas óticas Carol O que é que eu tenho agora? Ah, tem aqui ó Consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Amayla Dias Dê um up no seu sorriso Precisa, né Fazer uma limpeza Nos seus dentes Aplicação de aparelho Facetas e muito mais Está aí Consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Amayla Dias Rua Sequeira Mendes Bem próximo aos Correios Agora sim Temos previsão do tempo Leonido Como é que vai ficar o tempo Para agora a tarde Aqui no estado do Pará No Bairro Tocantins Em Abaitetuba Na tela No norte do Brasil O cenário ainda deve ser De chuva forte Especialmente Entre o Tocantins E o leste do Pará Serão pancadas persistentes Que devem ocorrer Inclusive sobre Macapá Belém E Palmas Então tá aí Você conferiu Previsão do tempo De acordo com a previsão Tem água Tem chuva Agora a tarde Aqui em Abaitetuba Vamos que vamos Nesta câmera Com a empresa Açaí Paraense Uma empresa Genuinamente Abaitetuba Que está instalada Lá em Benevides Que é uma filha Na verdade De Abaitetuba Através do Bola E da Marli Um grande abraço Ao Bola A Marli Grandes empresários Abaitetubenses Com a empresa Uma das maiores Do ramo De todo o estado do Pará Exportando açaí Para o mundo inteiro Tá aqui ó Açaí Paraense A energia que vem Da Amazônia Leonido Candoriano Teve naufrágio Neste final de semana Nas ilhas de Abaitetuba A gente preparou Uma matéria bacana Mas ela vai ao ar Daqui a pouquinho Por enquanto Apenas um teaser Um release Dessa matéria Que você vê agora Quem conta É ele Nosso repórter e apresentador Wender Pinheiro É isso mesmo A nossa equipe Está aqui No 15º Grupamento De Bombeiros Militares De Abaitetuba Eu estou ao lado Do subtenente Macedo Que daqui a pouquinho Vai passar informações Detalhadas Desse naufrágio Que aconteceu No último sábado Aqui em Abaitetuba Mas é daqui a pouquinho Daqui a pouco Daqui a pouco Teve gente Ferido? Não teve? Daqui a pouquinho Wender Pinheiro Atualiza Essa informação Para você Tá ok? Olha gente Eu vou para o intervalo comercial Mas antes disso Deixa eu trazer um recado Para você que está nos assistindo Através das nossas Plataformas digitais Diga de onde você está Assistindo a gente No facebook Arroba rede tv Abaitetuba Lá também no facebook E lá no youtube Tá bom? Youtube, facebook De onde é que você está assistindo O alerta Abaité Coloca lá que na volta Eu mando aquele abraço Para você Tá ok? E também Depois do intervalo Dois são presos Sob acusação De tráfico de drogas É já 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 volto Comprar já é bom Comprar na Ultralar É melhor ainda Da smart tv ao smartphone Do móvel ao presente especial A Ultralar tem tudo e muito mais Tudo em até 10 vezes sem juros Venha e garanta nossas facilidades Aproveite nossa linha de crédito própria Garantindo condições de parcelamento Que só a Ultralar oferece aos seus clientes Na Ultralar, qualidade, variedade e economia se encontram Comprar nunca foi tão fácil na Ultralar Ultralar, tudo para o seu lar InforService Sua parceira completa em soluções tecnológicas Encontre tudo para seu mundo digital em um só lugar Computadores completos, notebooks e impressoras de última geração Garantindo que há de melhor em tecnologia Suprimentos para impressão de alta qualidade Como tintas para impressoras Epson E cartuchos de toner para diversas marcas Papéis fotográficos selecionados para imprimir suas memórias E impressões em diversos tamanhos Com preços especiais para alunos e professores Camisas personalizadas Impressões de projetos e manutenção de computadores Estamos localizado na rua Joaquim Mendes Contente 1205, bairro Santa Rosa InforService Inovação e qualidade ao seu alcance Olá, estou aqui para lembrar que 8 de março é uma data muito especial É o Dia Internacional da Mulher E o Mamonas Café vai comemorar esse momento com uma programação cheia de carinho Traga a mulher que representa tudo na sua vida e venha tomar um café especial conosco E olha, temos surpresas para tornar esse dia ainda melhor Anote aí nessa agenda 8 de março é o café especial do Dia Internacional da Mulher Aqui no Mamonas Café A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar Produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar Tudo das melhores marcas Venha conferir o que temos de melhor para você Leandro Importados em dois endereços Rua Siqueira Mendes, número 1665 E Rua Barão do Rio Branco, número 1698 Descontos imbatíveis para você andar com segurança e estilo sobre duas rodas É claro que é aqui na P-Motopeças Capacetes, escapamentos, carenagens, painéis, capa de chuva com capuz E muito mais para sua moto São 20 anos de sucesso no mercado E sempre com muitas promoções para você Então não perca mais tempo e passe aqui na P-Motopeças Para que você adquira logo a sua capa com capuz E lembrando que a P-Motopeças fica localizada aqui na Travessa Santos Dumont Próximo ao Colégio São Francisco Xavier A bruda construção é no Grupo Romano Produtos do básico ao acabamento com preços imperdíveis Entrega grátis para Baitetuba e cidades vizinhas E cobrimos o preço da concorrência E nas compras acima de 300 reais Você estará participando da campanha Deu a Louca no Patrão Concorrendo a um carro zero quilômetro e um kit de energia solar Ah, e o Romano Home Center abre de domingo a domingo Sem fechar para o almoço Grupo Romano Aqui tem qualidade e preço baixo Os melhores momentos da vida sempre vem acompanhados de um sorriso Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor O consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Mayla Dias Que atua há 18 anos em Abaitetuba Trata do seu sorriso de forma ética e humanizada Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados Cuide do seu sorriso com quem cuida de você Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Mayla Dias Prazer em fazer sorrir Rua Siqueira Mendes 1201 Em frente ao Banco Santander A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você Nela você encontra produtos pelo preço único de R$ 20 Aqui você encontra variedade em produtos Como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos, moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho Uma diversidade de produtos para você Aceitamos pagamento à vista, PIX, débito e crédito A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II Ao lado do Espaço Gourmet Chegou a época mais doce do ano É tempo de Páscoa E o supermercado Bom Preço está repleto de ofertas inresistíveis Para tornar sua celebração ainda mais especial No Bom Preço você encontra tudo o que você precisa para montar a sua Páscoa dos sonhos Deixe-nos adoçar sua celebração com nossas inresistíveis ofertas Aqui o sorriso é garantido Venha descobrir nossas incríveis ofertas No Bom Preço a alegria da Páscoa começa aqui E não perca nossa promoção especial Aproveite descontos exclusivos em toda a nossa sessão de chocolates Venha celebrar a Páscoa conosco no supermercado Bom Preço Visite-nos hoje mesmo e prepare-se para uma Páscoa cheia de sabor e economia Bom Preço, onde a tradição se encontra com a qualidade Supermercado Bom Preço é Bom Preço todo dia Essa energia que vem do coração do mundo Muda a vida de muita gente com a sua força O açaí paraense tira o que há de melhor desse fruto Levando na essência o sabor do coração do mundo Um açaí que tem origem Que tem raízes Experimente o verdadeiro sabor do açaí Experimente o açaí paraense A energia que vem da Amazônia A Maria mais a Bia O seu Beto mais o Neto A Simone mais o Tony A Raquel mais o Tel Todos vem, você vem Vem, você vem Que demais Juntos fazemos mais Tá na mão desse dia Transformar, vem com o ciclete Prosperar Vem, vem, vem prosperar Já estamos de volta Relógio na tela Acerte o seu pelo meu Não perca Hora certa Uma hora e vinte e quatro minutos Em Abaitetuba Uma boa tarde pra você Semana começando E a gente deseja Tudo de bom Mas não deu muito certo O início desta semana Para dois Do bairro São João Eles foram presos Pela polícia militar Sob acusação De tráfico de drogas Quem comandou a operação Que prendeu os dois Foi o tenente Ronald Nós conversamos com ele Veja só A partir das denúncias Anônimas aí da comunidade Verificou-se que Havia um elemento Conhecido como Vulgo cara de porco Na rua Siqueira Mendes Esquina com a travessa Dom Pedro I Ele estaria comercializando Entorpecentes Do tipo skunk A guarnição de imediato Através dessa denúncia Realizou rondas Até o local citado E verificou-se Dois nacionais Um era conhecido Como Manuel Santo Barreto Pittencourt Que é o conhecido Cara de porco E o outro Era o nacional Emerson Ferreira da Silva Fizemos a busca A droga Se encontrava de posse Do cara de porco E Com ele havia 471 gramas De droga Do tipo skunk De imediato Justamente ele estava Com uma Balança de precisão Verificamos Abordamos Separamos As duas pessoas Conversamos Com cada um deles De forma individualizada E o Emerson Afirmou pra gente Que vendia a droga Pra esse Pra esse nacional Cara de porco O Emerson Segundo ele Ele era Ele estava Coagido por ele Ele vendia Essa droga Uma forma de coação Ele estava repassando Inclusive no momento Da abordagem Ele ia repassar A droga Pro Emerson Pro Emerson Comercializar Na área A polícia militar Conseguiu Graças ao empenho Das guarnições Das guarnições Do 31º Batalhão Ao comando Do tenente Coronel Elde E mais O comandante Do nosso Cointe Que é o Coronel Anilson Está fazendo Ótimo trabalho Graças a Deus Conseguimos Através Do disco Denúncia Através Da comunidade Da sociedade Através Dos meios Que a polícia Tem Tanto o telefone Quanto o 190 181 Sempre que a comunidade Discordar Desse tipo de ação Não precisa se identificar Só acionarmos A gente Que De forma Individualizada Nós vamos Com certeza Preservar A identidade Da Da pessoa Que está acusando E Vamos Averiguar Para ver se realmente Tem fundamento Como aconteceu Isso aí A gente Deslocou para a delegacia Agora está Os dois estão Na mão Dos cuidados Da polícia civil Está aí gente A prisão dos dois Foi feita Pela guarnição Comandada pelo Tenente Ronald Após denúncia Anônima E se você tem A informação De alguém Que está cometendo Ilícito Você pode Entrar em contato Com a polícia Militar Denunciar Sua identidade Será sempre Mantida em sigilo E olha só A gente Bota na tela Aqui Nildo A Big Loja É a loja Da sua marca Na hora de comprar Relógios Calçados Aparelhos Celulares Confecções Vá em um só lugar Eu estou falando Da Big Loja Que é a loja Da sua marca Que fica localizada No centro de Abaitetuba Na avenida Dom Pedro Segundo Como diz a vinheta No centrão Do Abaité Big Loja A loja Da sua Marca Bora de novo Para mais uma matéria dele Do repórter E apresentador Wender Pinheiro Trazendo agora As informações De um naufrágio Que aconteceu Neste final de semana Nas ilhas De Abaitetuba Após essa informação Chegar Ao nosso repórter Ele procurou O corpo de bombeiros Para garantir A informação precisa Ao nosso povo Veja só É isso A nossa equipe Está aqui no 15º Grupamento de Bombeiros Militar De Abaitetuba Eu estou ao lado Do subtenente Macedo Que esteve A frente Dessa ocorrência De naufrágio Subtenente Como que a socorrência Chegou até o corpo De bombeiros E como que foi A ação Da guarnição No último sábado A socorrência Chegou via telefone Do grupamento Por volta das 17h30 Mas teve uma ligação Que uma embarcação De médio Para grande porte Estava naufragando Na região ali Do Capim Mais precisamente Aquela área Que tem o farol Uma vez coletada A veracidade Nós deslocamos Uma guarnição Juntamente com A lancha da polícia Para o primeiro combate E em seguida Colocamos a nossa Leme 11 Com material especializado Entre mergulhadores Para dar o suporte Também para aquele evento Ao chegar na localidade Realmente constatou A veracidade do acontecido Onde a tripulação Onde a tripulação Já havia sido resgatado Pelos moradores Daquela localidade O corpo de bombeiros Fez a condução deles Para o grupamento Onde ao chegarmos aqui Recebemos o apoio Da defesa civil Da assistência social Que deram o amparo Na questão de hospedagem E alimentação Aquelas pessoas Uma vez que elas são Oriundas de municípios Vizinhos Da nossa região Agora subtenente Muito importante Esse primeiro apoio Que os moradores Deram a essas pessoas Evitando assim Uma tragédia Com certeza Nós sabemos Que as nossas áreas Regionais Elas são aqui Continentais Então esse primeiro suporte Esse primeiro apoio Dos moradores Foi fundamental Para o êxito da missão Porque até deslocarmos Nosso grupamento Para a área do Capim Nós encontramos Algumas adversidades Dentre elas Até meteorológica Que era o caso de ontem Então esse apoio Foi fundamental E parabenizar A comunidade Para essa ajuda De início A tripulação Naquela embarcação Agora subtenente Muitos vídeos Muitos áudios Circulando nas redes sociais Informando inclusive Que crianças Estariam naquela embarcação Quantos tripulantes De fato Estavam Nessa embarcação Realmente Esse vídeo Chegaram ao nosso conhecimento Então isso Fez com que nós Aumentássemos Nosso potencial Ofensivo De prevenção E de busca Dentre elas Nós acionamos O quartel De Barca Arena Também Mas foi constatado Que a embarcação Era composta Por cinco tripulantes E um cachorro Agora subtenente Muito importante Também que As pessoas Que costumam Navegar Aqui na nossa região Falando especificamente Da nossa região Tomem todos os cuidados Com os equipamentos De segurança Não é isso? Isso é importantíssimo De premissa O que deu para coletar Que possivelmente A causa do naufrágio Tenha acontecido Por entrada de água Pela região do telescópio E a nossa região Aqui nesse período As chuvas São muito agressivas E embarcações Dentre elas Do colete Algumas sinalizações É importantíssimo Que os proprietários Possam utilizar Um sistema mecanizado Chamado de motorbomba Que vai ser um equipamento Auxiliar Que se porventura A embarcação Vier fazer água Que é uma linguagem Marítima Que se usa Essa estrutura Vai ter condições De recalcar E evitar o naufrágio Por esse tipo de eventos Esperemos que não aconteça Mas caso aconteça Novamente O Corpo de Bombeiros Está aqui A pronto emprego Para atender Qualquer tipo de ocorrência Justamente O 15º grupamento De bombeiros Jabaitetuba É um quartel estratégico Hoje ele é dotado De uma logística Que tem condições De atender Vários níveis De eventos Dentre elas Naufrágio Acidente veicular E qualquer Traumas Ou seja Hoje nós temos Condições Tanto materiais Como humanas De chegar A qualquer ponto Do município De Abaitetuba Muito obrigado Subtenente Macedo Parabéns Pela operação Realizada aqui Em Abaitetuba Então esses foram Os detalhes Desse naufrágio Que aconteceu No último sábado Aqui no nosso município Com imagens de Anselmo Lazar Wender Pinheiro Para o Alerta Abaité Muito obrigado Wender Pinheiro Obrigado ao Subtenente Macedo Grande abraço A todos os bombeiros De Abaitetuba Sempre fazendo Um excelente Trabalho E está aí Graças a Deus A perda Foi só o material O prejuízo Foi só o material A vida humana Se manteve E é isso Que é mais importante Enquanto a vida Há esperança De reconstrução Tá bom E olha só Bota na tela Leonil do Candor E agora Supermercados Bom preço Bom preço Todo dia Você encontra Um supermercado Bom preço Na Avenida São Paulo Um na Barão Do Rio Branco Esquina Com a do Pedro II Um na Justo Xermão Centro Comercial De Abaitetuba E muito mais Supermercados Bom preço Bom preço Todo dia Tá afim de comprar Um material Para sua construção Você que está construindo Ou reformando Quer economizar Tá aqui ó Grupo Romano São 19 anos Trabalhando em prol Do nosso povo E vai dar um carro Zero quilômetro Agora em 2024 Pra participar É muito fácil Basta comprar No Grupo Romano Vá lá Compre Sai economizando Ainda corra risco De ganhar Um carro Zero quilômetro Que risco gostoso Em supermercado Não Grupo Romano 19 anos Ajudando a você Construir muito bem Eu vou ao intervalo Comecei na volta Escola Nossa Senhora do Carmo Localizada Na Colônia Nova É reinaugurada Já já Alô povo de Abaitetuba É a economia que você quer Mais de 80% De desconto Na tua conta de energia Então aproveita Porque a Resolve Já chegou E os nossos especialistas Estão por aí Percorrendo as ruas E os bairros Pra te levar A essa vantagem Fale agora mesmo Com o nosso especialista Mas se você preferir Vai até a nossa unidade Na Laura Sodré 21h45 Alô povo de Abaitetuba A Resolve Já chegou Vem você também Pra Resolve Vem economizar de verdade Comprar já é bom Comprar na Ultralar É melhor ainda Da Smart TV ao Smartphone Do móvel ao presente especial A Ultralar tem tudo e muito mais Tudo em até 10 vezes sem juros Venha e garanta nossas facilidades Aproveite nossa linha de crédito própria Garantindo condições de parcelamento Que só a Ultralar oferece aos seus clientes Na Ultralar Qualidade, variedade e economia se encontram Comprar nunca foi tão fácil na Ultralar Ultralar Tudo para o seu lar O NIP Chegou o seu momento de evoluir Aqui o objetivo é fazer você alcançar O seu máximo pagando menos São cursos com profissionais qualificados Aulas diárias e mensalidades fixas Que cabem no seu bolso Tudo o que você sempre pediu Alavanque a sua carreira E escolha o NIP Dê uma olhada agora mesmo no site E comece a escrever a sua história Com um investimento mínimo Você pode transformar seus sonhos em realidade Corra e se inscreva gratuitamente No nosso vestibular A matrícula é só 10 reais Últimas vagas para a turma de março Aqui você ganha O NIP Aqui você pode InfoService Sua parceira completa em soluções tecnológicas Encontre tudo para seu mundo digital em um só lugar Computadores completos, notebooks e impressoras de última geração Garantindo que há de melhor em tecnologia Suprimentos para impressão de alta qualidade Como tintas para impressoras Epson e cartuchos de toner para diversas marcas Papéis fotográficos selecionados para imprimir suas memórias E impressões em diversos tamanhos Com preços especiais para alunos e professores Camisas personalizadas Impressões de projetos e manutenção de computadores Estamos localizado na rua Joaquim Mendes Contente 1205, bairro Santa Rosa InfoService Inovação e qualidade ao seu alcance Essa energia que vem do coração do mundo Muda a vida de muita gente com a sua força O açaí paraense tira o que há de melhor desse fruto Levando na essência o sabor do coração do mundo Um açaí que tem origem Que tem raízes Experimente o verdadeiro sabor do açaí Experimente o açaí paraense A energia que vem da Amazônia Comercial Anderson Cada vez mais pertinho de você, cliente amigo Das ilhas, estrada e cidade Venha conhecer o novo Comercial Anderson Temos preço acessível, conforto e praticidade E um bom atendimento Aqui você pode encontrar frios, hortifruti, bebidas Sessão de alimentos em geral Sessão de utilidades domésticas Perfumaria, higiene pessoal Comercial Anderson Mais uma novidade A loja Chinelos Paidegua Em anexo dentro da loja com variedades e novidades de Habaianas Travessa Joaquim José da Silva Xavier Número 493, centro de Abaetetuba A maior ação de vendas em Habaianas Venha conhecer o Delta Ville Lotes 10x30, com valor a partir de R$ 32 mil e em ótimas condições de pagamento Lotes totalmente legalizados e com uma infraestrutura completa, com ótimas condições de pagamento Esse pagamento é facilitado no boleto em até 72 vezes Ruas asfaltadas Iluminação pública em LED Meio fio Calçadas Praças E bosque Estamos localizados na rodovia Doutor João Miranda Passando o Zico Na PA 252, quilômetro 8, Abaetetuba, Pará Invista no seu futuro Vive em um lugar que você merece Entre em contato hoje mesmo Delta Ville A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar Produtos para seu pet Linha completa de utilidades para o lar Tudo das melhores marcas Venha conferir o que temos de melhor pra você Leandro Importados Em dois endereços Rua Siqueira Mendes, número 1665 E Rua Barão do Rio Branco, número 1698 A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você Nela você encontra produtos pelo preço único de 20 reais Aqui você encontra variedade em produtos Como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos, moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho Uma diversidade de produtos para você Aceitamos pagamento à vista, PIX, débito e crédito A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II Ao lado do Espaço Gourmet Já estamos de volta E olha só, a gente quer daqui mandar um grande abraço Um abraço ao Luiz Silva dizendo aqui nas nossas redes sociais Deus abençoe o trabalho de vocês A de Cleoma Santos está ligada com a gente lá em Mato Grosso A Joana Rodrigues está em Dourados Mato Grosso do Sul, obrigado pelo carinho também O Igor Soares, boa tarde Márcio Mesmo aqui em Orilândia Ligado nas notícias de Abaitetuba Beneka Bittencú, boa tarde Márcio Costa Boa tarde, hein Muito obrigado pela participação de vocês Todo mundo ligado com a gente Aqui na nossa caçulinha de Abaité Rede TV Abaitetuba no programa Alerta Abaité Lembrando que às 6 horas da noite Tem Rede Notícias com Aiane Farias Daqui a pouquinho tem o primeiro tempo do esporte Faltando 19 minutos para as 2 horas da tarde Uma escola foi reinaugurada na Colônia Nova Zona Rural de Abaitetuba Conhecidíssima da localidade É a escola Nossa Senhora do Carmo Nós estivemos lá E você vê agora A comunidade da Colônia Nova Ganhou um prédio escolar totalmente revitalizado Equipado e com uma nova estrutura Esse é o investimento do governo municipal Na educação no campo Estamos nessa manhã Entregando a escola Nossa Senhora do Carmo Aqui na Colônia Nova É mais uma escola do campo Ressignificada Totalmente equipada Revitalizada para melhor acolher Os nossos meninos e meninas Os estudantes do campo Tendo garantia de direitos Além da escola Nossa Senhora do Carmo Nós vamos avançar em poucos dias Para a entrega também Da escola Conceição Cardoso Feio Aqui também na Colônia Nova Porque nós estamos ampliando A oferta do ensino fundamental Então essas escolas precisam estar prontas Equipadas para receber Do sexto ao nono ano Garantindo a educação pública De qualidade para todos Quem investe em construção de escolas Diminui a possibilidade de construir presídios Diz o vereador Aluísio Corrêa De certeza Isso é o meu eslouro que eu venho falar Há muito tempo E a prefeita Francisco Carvalho Juntamente com a sua equipe Quando eu falo em equipe Eu estou falando Do secretário Jefferson Todo secretário Porque é uma parceria Para se fazer Realizar um trabalho desse É uma parceria De toda a sua equipe Então eu sempre falo A prefeita tem uma equipe Altamente qualificada E competente E está aí o resultado do trabalho A prefeita é um número recorde Quase 60 unidades educacionais Sendo inauguradas Revitalizadas Nesses seus 3 anos de mandato Sim Algumas localidades Ganham escolas novas Foram construídas Em especial na região das ilhas E outras passam Pelo processo de revitalização Teve localidades Que praticamente Reconstruímos as escolas Isso tanto na cidade Quanto na zona rural Estrada E ilhas A gente entende Que essa é a política Mais importante Porque com a educação De qualidade Nós vamos ter menos doenças As pessoas vão aprender Novos comportamentos Enfim Vão cuidar melhor Do meio ambiente Então a educação Ela precisa ser Uma política prioritária A educação Ela é prioridade sempre E como disse o vereador Aloysio Correia Quem inverte Construindo escolas Com certeza Não vai precisar Construir presídios Ou seja Quanto mais investimentos Tiver Em Repressão Menos será feito Em repressão Então está aí Parabéns A comunidade Nossa Senhora do Carmo E eu boto na tela Aqui o Cicrede Quero aqui agradecer O presente Que o Cicrede trouxe Aqui para a rede TV Abaitituba Na sexta-feira Estava delicioso E o Cicrede É a cooperativa de crédito Que está de portas abertas Te esperando Onde a sua empresa Ou pessoa física Também pode se tornar Uma grande pessoa Um grande empresário Uma grande empresa Está aqui Vá lá E seja um associado Cicrede Não perca tempo Comece logo Esses primeiros meses do ano Fazendo aí Com certeza Esse pacote De associação Posso dizer assim Ao Cicrede Você vai invertir E você vai ter Um grande retorno Eu falei Cicrede Avenida Dom Pedro II Bem próximo ao Terminal Rodoviário de Abaitituba Está afim de mandar instalar Placa solar na sua casa Pelo menor preço Resolve Literalmente Resolve O seu problema É isso mesmo Em vez de você estar pagando Para a concessionária De energia elétrica Uma taxa muito alta Adquira já A sua placa solar É algo que vai te garantir Um futuro melhor Você vai pagar Aquilo que você usa Vai ter um bom ventilador Na casa Vai ligar As entradas de ar Sem a preocupação Daquela taxa imensa No final do mês Resolve Rua Lauro Sodré Bem próximo Ao Iepam Olha infelizmente Ontem Depois do clássico Envolvendo Os dois maiores clubes Do estado do Pará Remo e Paysandu Uma fatalidade Que aconteceu ainda No estacionamento Do Mangueirão Violência que assola Essa área esportiva Do nosso estado do Pará Veja só Torcedor do Remo Morre baleado No estacionamento Do Mangueirão Dentro de campo O povo viu Um espetáculo esportivo Entre os dois maiores times Do estado do Pará Mas fora A tristeza da violência O torcedor remista Paulo Alexandre Silva De 29 anos Morreu após ser atingido Por um disparo De arma de fogo De acordo com A polícia militar A morte se deu Durante uma briga Entre os próprios Torcedores azulinos No estacionamento Do estádio Mangueirão A autoria do disparo Ainda está sendo investigada Circula nas redes sociais As imagens Da mãe deste rapaz Debroçada em cima do corpo Acredito que ele ainda Não tinha caído a ficha Para ela mesma Ela vendo o filho dela morto O pai e a mãe Não foram feitos Não tem estruturas Para sepultar Os filhos A Bíblia diz Que bom será Se os filhos Sepultarem seus pais Porque Foi se divertir Foi na companhia da mãe Não estava envolvida Em nada ilícito Infelizmente A violência Alguém que vai Para uma área dessa Armado Já vai com Pensamento Até obscuro Que a polícia Possa elucidar Esse caso Prender O assassino E que ele possa Pagar nos rigores Da lei Alguém que foi Se divertir Torcer pelo seu time Volta para dentro de casa Para ser velado Que tamanha dor da família Nossos sentimentos A família Enlutada Nildo Nesta câmera aqui Já prepara Olha Aqui você pode Unip Universidade Paulista Em Abaitetuba Oferecendo mais de 10 graduações Para você A Unip Está localizada Na rua Barão do Rio Branco Anexo ao INSA Vá lá agora mesmo Unip Universidade Paulista A Phone Store É uma loja De vendas de aparelhos Celulares Smartphone Iphone Também caixas JBL Acessórios E muito mais São duas unidades Em Abaitetuba Uma anexo Uma Monas Na Dom Pedro II E a outra Na esquina Da Dom Pedro II Com ajuste O Sermão Centro Comercial De Abaitetuba É o menor preço Em aparelhos celulares Do Baixo Tocantins Phone Store Você já sabe Está afim De um aparelho celular De uma caixa JBL Vá lá na Phone Store Agora é hora De esporte Primeiro tempo Do esporte Aqui na Rede TV Abaitetuba A Cris E o Galdez Todo The Black Chegando aqui com a gente Para falar Esse primeiro tempo A Cris Boa tarde Boa tarde Boa tarde Márcio Boa tarde A nossa audiência Você aí do lado Do outro lado Da tela É sempre a razão Máxima Do nosso trabalho E eu quero falar Para você Sobre os apoiadores Do esporte Aqui na Rede TV Claro estou falando Da Contar Simões Contabilidade Chegou a hora De prestar contas Com o leão Do imposto de renda Portanto procure O Ricardo Simões Lá na Contar Simões Contabilidade Que fica na Siqueira Mendes Ao lado do mercado De carne E Márcio Falar também Do Nerds Food Truck E a partir desse mês Teremos a delivery Do Nerds Nerds Food Truck Com as delícias Para você Todas as noites Em delivery E aí Na sua casa Logo logo Vamos divulgar aí Os canais Os números Para este delivery E Mega Show De prêmios O Mega Show De prêmios Se aproxima Uma nova e especial Extração Claro Amanhã Terça-feira Tem extração Especial Do Mega Show De prêmios O maior apoiador Do esporte De Abaitetuba E região Serão quatro prêmios De cinco mil reais Cada Do primeiro Ao quarto prêmio E trinta mil reais No quinto prêmio Mega Show De prêmios Faça sempre A sua sorte Brilhar E por falar em Mega Show De prêmios Amanhã vamos falar tudo Das quartas de final Do campeonato Da Copa Mega Show Lá nas ilhas De Abaitetuba Na Arena Beira Rio Do Rio Furo Grande Que está chegando As quartas de final Vamos colocar os times Os confrontos A torcida Sempre chegando Em grande número Lá na Arena Beira Rio E olha Nas semifinais E final Teremos lá Um grande evento Também Pós rodada Você já sabe Vamos lá fazer a festa Com a galera Lá do Rio Furo Grande Festa esta Que aconteceu ontem Lá no estádio Edgar Proença Um xarope bom pra você Lá no Mangueirão Onde o Papão Venceu o Leão E abriu aí Uma boa vantagem É isso 2x0 no placar Vantagem enorme Em se tratando De uma final De campeonato paraense Claro Os remistas Estão falando muito Da arbitragem E do VAR Chora livre É Entretanto Todavia Não é Claro Os jogadores Do clube do Remo Deram sopa Para o azar Como se diz Na linguagem popular E realmente Fizeram faltas Passíveis De cartão amarelo Como era o segundo Expulsão Foram dois expulsos Do clube do Remo Um já no finalzinho Agora Os expulsos Claro Contribuíram Também Para o resultado final Vamos a matéria Daqui a pouco A gente comenta mais Sobre isso País Sandu Vence o Remo Por 2x0 E abre vantagem Na final O Lobo do Norte Venceu o Leão Azul Pelo placar De 2x0 No jogo de ida Da final Do campeonato paraense Na tarde e noite Deste domingo 7 No Mangueirão O País Sandu Começou dando as cartas E pressionando A saída De bola do Remo O Lobo Mostrou as garras Desde o primeiro momento Indicando Como seria A primeira etapa Com o domínio Do País Sandu O Leão Azul Buscava bolas longas Mas Sem sucesso E aos 17 minutos Nicolas roubou A bola de Natan Tocou para Edinho Que cruzou Para Jean Dias Só desviar E mandar por baixo De Marcelo Rangel Abrindo o placar No Mangueirão País Sandu 1x0 Na reta final Da primeira etapa O Remo Passou a ficar Mais com a posse De bola E tentava o empate Antes do intervalo Porém Não conseguiu Ser eficiente Diante da defesa Do Papão Que era comandada Pelo zagueiro Lucas Maia No início Do segundo tempo Matheus Anjos E Kevin Entraram na partida E o Remo Começou diferente Da primeira etapa Tentando ir Para cima Do Papão Mas aos sete minutos O Leão Se complicou Ainda mais Com Natan Que chegou forte Em Edilson Ganhou o segundo Amarelo E foi expulso Com um a mais O País Sandu Retomou o controle Do jogo O Papão Não foi para cima Mas com cautela Para tentar o segundo E o Remo Que já se segurava Passou a se defender Ainda mais Depois da expulsão De Paulinho Curuá Já na reta Final do jogo Que deu um pisão Em Biel Aos 45 minutos No lance seguinte Juan Ribeiro Fez bela jogada Pela ponta direita E cruzou o rasteiro Biel Dominou E chutou Para Marcelo Rangel Apenas tocar na bola E Elis Garcia Aproveitando a sobra Mandou para o fundo Da rede Papão 2 a 0 Com o resultado O País Sandu Pode perder Por até um gol De diferença Na partida de volta Mesmo assim Será campeão Paraense Já o Leão Precisa de uma vitória Por três gols De diferença Caso sejam dois Teremos pênaltis Remo e País Sandu Voltam a se enfrentar Na próxima quarta-feira 10 de abril Mas desta vez Pelo jogo de volta Das semifinais Da Copa Verde 2024 Na ida Foi 0 a 0 Ou seja Quem vencer Avança para a final E novo empate Leva a decisão Para os pênaltis O jogo foi movimentado Agora diferente Do outro Do meio de semana Do outro repá Em que o Remo Foi melhor no primeiro E o País Sandu No segundo Dessa vez O País Sandu Dominou as ações Na maior parte Do jogo E o Remo Teve poucas chances Diferente da outra partida Onde teve mais chances De gol Agora a crise A movimentação Dessa partida Foi muito mais tímida Do que do meio da semana Do meio da semana É Foi o jogo mais movimentado Foi um 0 a 0 bom Nesse aí Foi um 2 a 0 Claro Para a alegria Da torcida bicolor Que já colocou Pelo menos Uma das mãos Na taça Porque realmente É um resultado Muito difícil De ser recuperado Imaginem No tempo normal O Remo precisará Fazer 3 a 0 Ou mais gols Para ser campeão Imagina que se o País Sandu Fizer um gol Na próxima partida O Remo passa A precisar De 4 gols Para ser campeão Direto Mas clássico É clássico Clássico É clássico E vice-versa E como diria aí Nas discussões Do WhatsApp Os filósofos Do futebol Lambaria é pescado O futebol é jogado Tem que esperar O apito final Para saber Quem realmente Vai levar a taça Tem gente ligada Com a gente? Tem Muitos bicolores Ligados com a gente Inclusive pedindo abraço Claro Evidentemente Vamos lembrar Donaldo Araújo Quem mais? O João Costa O Bolão Rapaz Teve uma sopa gostosa Hoje Mais grossa Foi diferente Com gosto de leão Teve um amigo meu Que foi tomar Uma sopa lá Chamado Boto do Genipaú Anselmo Lazar E foi informado A ele Que a sopa Hoje era de um gato grande Um leão Entendeu? Sopa de leão Anselmo no grupo Da imprensa A gente até mandou Ele procurar a delegacia E o que o homem Estava chorando Olha lugar de choro No cemitério De queixa na delegacia Meu irmão Poxa espera aí Torce Próximo né? Com certeza Tem o João Reis também Abraço para o João Reis Bicolor Apaixonado Não doente Saudável né? Sim E também o Adailton Pantoja Onde é que é? A comunidade do Adailton? Guajarazinho Guajarazinho Grande abraço aí Para o Adailton Pantoja E eu quero externar também aqui A galera do Papão aí Para o Macarrão Aí ao lado do cemitério também Bicolor saudável Não doente Como você bem disse Assim como o Macarrão Tem o Miojo Lá da Angélica Que é Se mistura É parente né? É parente Também é torcedor Bicolor É um mais rápido que o outro Que é o instantâneo né? É o Miojo é mais instantâneo É aquele mais rápido Olha daqui a pouquinho A gente volta Tem aí A vitória do Flamengo Tem vitória do Palmeiras E tem um bocado também De gente para pedir abraço É verdade É verdade Montão de palmeirense aí Feliz da vida Também os flamenguistas Os estaduais pelo Brasil Estão chegando né? As suas finais E agora Os times já começam A se preparar Para o campeonato brasileiro Das séries A, B e C Principalmente Mas também tem time Para esse que vai Disputar a série D Vamos falar disso Daqui a pouquinho Márcio Costa Como sempre o esporte Tem o primeiro tempo Intervalo E o segundo tempo A gente vai para o intervalo E na volta O segundo tempo do esporte Aqui na Rede TV No programa Alerta Vai ter Já já O NIP Chegou o seu momento De evoluir Aqui O objetivo É fazer você Alcançar O seu máximo Pagando menos São cursos Com profissionais Qualificados Aulas diárias E mensalidades fixas Que cabem no seu bolso Tudo o que você Sempre pediu Alavanque a sua carreira E escolha o NIP Dê uma olhada Agora mesmo No site E comece a escravar Se inscrever a sua história Com um investimento mínimo Você pode transformar Seus sonhos Em realidade Corra E se inscreva Gratuitamente No nosso vestibular A matrícula É só 10 reais Últimas vagas Para a turma de março Aqui você ganha O NIP Aqui você pode Comercial Anderson Loja com variedades Novidades e novidades De Havaianas Travessa Joaquim José da Silva Lua Xavier Número 493 Centro de Abaitetuba Você já conhece a maior rede E a sede Aqui no Cruzeiro No centro da cidade Aqui você vê vantagem Os melhores momentos da vida Sempre vem acompanhados De um sorriso Com uma estrutura completa E um ambiente acolhedor O consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Mayla Dias Que atua há 18 anos Em Abaitetuba Trata do seu sorriso De forma ética E humanizada Ortodontia Prótese Harmonização facial Tratamento de canal Restaurações Raspagem Proflexia Limpeza Implantes Periodontia E cirurgia Tudo isso com uma equipe De profissionais Altamente qualificados Cuide do seu sorriso Com quem cuida de você Consultório odontológico Doutor Alfredo Barros E doutora Mayla Dias Prazer em fazer sorrir Rua Siqueira Mendes 1201 Em frente ao Banco Santander Abril da Construção É no Grupo Romano Produtos do básico Ao acabamento Com preços imperdíveis Entrega grátis Para Abaitetuba E cidades vizinhas E cobrimos o preço Da concorrência E nas compras Acima de 300 reais Você estará participando Da campanha Deu a Louca No Patrão Concorrendo A um carro zero quilômetro E um kit De energia solar Ah E o Romano Home Center Abre de domingo a domingo Sem fechar para o almoço Grupo Romano Aqui tem qualidade E preço baixo Chegou a época mais doce do ano É tempo de Páscoa E o supermercado Bom Preço Está repleto De ofertas Inresistíveis Para tornar Sua celebração Ainda mais especial No Bom Preço Você encontra Tudo o que você precisa Para montar A sua Páscoa dos sonhos Deixe-nos Deixe-nos adotar Sua celebração Com nossas Inresistíveis Ofertas Aqui O sorriso É garantido Venha descobrir Nossas incríveis Ofertas No Bom Preço A alegria da Páscoa Começa aqui E não perca Nossa promoção Especial Aproveite Descontos Exclusivos Em toda Nossa sessão De chocolates Venha celebrar A Páscoa Conosco No supermercado Bom Preço Visite-nos Hoje mesmo E prepare-se Para uma Páscoa Cheia de sabor E economia Bom Preço Onde a tradição Se encontra Com a qualidade Supermercado Bom Preço É Bom Preço Todo dia Agora Em Abaitetuba A maior rede De óticas Do Brasil Óticas Carol A única do país Com laboratório Digital próprio Fabricando suas lentes Com 12 vezes De precisão a mais Que as lentes Convencionais Não basta enxergar Melhor Tem que ter estilo As óticas Carol Garantem pra você Centenas de modelos Diferentes De armações E lentes Uma delas Certamente Tem a sua cara Óculos de grau E solar Com a maior Qualidade do Brasil E com as maiores Facilidades de pagamento Somente nas óticas Carol Óticas Carol Em Abaitetuba Rua Barão do Rio Branco Em frente A Praça de Conceição Já estamos de volta E também a vitória Aí no Tabatinga Seu Macaco Dona Fátima E toda a galera No Tabatinga Muito obrigado Pela audiência De vocês O pessoal já está tirando sarro Com a gente Nas redes sociais Fazendo o vídeo Lá Dizendo Poxa Márcio O Acriso está triste Que o Leão perdeu Não, não é assim Aqui a gente está brincando Na verdade A gente se diverte aqui Com muito respeito Com muito carinho Ora Acriso feliz Com a vitória do Leão Ora Márcio feliz Com a vitória do Papão O mais importante é o que? É que o nosso povo Fica muito bem informado E agora a gente fala Das vitórias de Flamengo E Palmeiras É isso Na verdade Trabalhando com a crônica esportiva Há bem mais de uma década A gente acaba se distanciando Um pouco Do que é essa história De torcer Pelos times paraenses Mas É verdade Entretanto Todavia Estou muito feliz Com a vitória do Palmeiras No campeonato paulista Aliás Nem tudo se perdeu É Todos os anos O Palmeiras me dá Aquela felicidade No início E no final do ano Quer dizer Ganha títulos Durante toda a temporada Por falar nisso Vamos dar destaque Em uma matéria Aqui no Rede TV Esporte Da conquista Do Flamengo Do Cariocão E do tricampeonato Paulista Do Verdão Olha aí Flamengo leva o Carioca E o Palmeiras É trido Paulistão O Flamengo levantou A taça do campeonato Carioca Neste domingo 7 Após vencer O Nova Iguaçu No segundo jogo Da final Por 1 a 0 Com gol de Bruno Henrique A equipe comandada Por Tite Empilhou chances E poderia ter construído E poderia ter construído Um placar elástico Mas o 1 a 0 Foi mais que suficiente Para que os rubro-negros Prevalecessem Na decisão Contra a equipe Da baixada Fluminense Flamengo Campeão Carioca De 2024 E no Paulistão O Palmeiras É tricampeão O Verdão Venceu o Santos Por 2 a 0 No Allianz Parque Tirando a diferença Do duelo de ida E ficando com a taça Os gols foram De Rafael Veiga De pênalti E Aníbal Moreno Hendrique Brilhou ao longo Do jogo E foi eleito Melhor da partida Em sua última final Antes de ir Para o Real Madrid Ele sofreu Pênalti Do primeiro gol Roubou a bola Para começar A jogada Do segundo E procurou o jogo Durante toda a partida Foi o décimo título De Abel Ferreira No comando Do Verdão Se tornando O técnico Mais vencedor Da história Do Palmeiras Ao lado De Oswaldo Brandão Esta foi A vigésima Sexta conquista Do Palmeiras No torneio Estadual E parabéns Aos Flamenguistas Também O Nédson Correia Que é grande Flamenguista Quem mais? O próprio Anselmo Lazard O Mike Schick O Mike Renan Mas ele é flamenguista Aparece de vez em quando Com uma camisa do Flamengo Quem mais? O Leonil do Candoriano Não, mas o Evangelico Também torce Para times de futebol Não tem problema nenhum Olha, quero aqui externar Os parabéns aí De um lado A Micaelen E o Márcio Costa Flamenguistas E de outro O Gabriel E a Milena Que são palmeirenses Palmeirenses Em casa a gente torce abraçado Aliás Mas torce Mas torce Abraços também Para os palmeirenses O Ender Pinheiro Nosso repórter E apresentador O Ender Pinheiro Grande palmeirense Está feliz Está feliz Inclusive ele pediu Para colocar na tela Uma imagem dele Torcendo pelo Palmeiras Acho que é uma promessa Que ele fez É Olha aí Ele aqui no estúdio Com esses óculos Esses óculos De Exterminador do Futuro Ao Be Back Eu Voltarei Ele voltou Com a camisa do Palmeiras Está feliz da vida Tem também o Max Fera O Bolachinha Todos os torcedores Do Palmeiras Olha o Max aí Essa galera só aparece Quando o Palmeiras ganha Agora o impressionante É que a camisa está limpa Mas o meião está sujo Será que ele estava jogando Com essa camisa Essa pelada Só para foto E tem o Bolachinha também Bolachinha Grande palmeirense Grande abraço Vários palmeirenses felizes O Felipe Lá do Mercadão da Car Que logo logo Estará como nosso Apoiador do esporte aqui Estamos fazendo As negociações Felipe do Mercadão da Car Logo logo vai ser papai também Desde o Bala Pela terceira vez É De novo De novo Muito bem É o Ex-dono do Bala de Prata Mas agora Já está Senhor Felipe agora Só cuidando da família Um grande abraço Ao Felipe A esposa Janice Todos os filhos Oito, nove Não, só três Não, só três Nós está chegando o terceiro Só três Meu amigo Felipe Um grande abraço Sobre os jogos Márcio O Flamengo não teve dificuldades Venceu por um a zero Mas já havia vencido por três A outra partida Portanto no agregado Pelo menos quatro gols De diferença para o Flamengo Legítimo campeão E o Tite Parece que começa A arrumar a equipe Os flamenguistas Estão felizes E com boas perspectivas Para o campeonato brasileiro E também para A Libertadores de América É certo que na primeira rodada Da fase de grupos Na Libertadores O Flamengo Só empatou fora Mas as expectativas São boas Para a temporada Com um grande elenco Mais uma vez Quanto ao Palmeiras O Hendrick O menino Hendrick Que foi destaque Da partida Não fez gol dessa vez Mas foi destaque E jogou O seu último A última final Nesta passagem Pelo Palmeiras Já que se integra Logo logo Vai jogar alguns jogos Do campeonato brasileiro E logo vai se apresentar Lá ao Real Madrid Carlo Ancelotti O Hendrick Que ainda muito jovem Já é quatro vezes Campeão paulista Duas vezes campeão Da América O mais jovem jogador Do Palmeiras A fazer um gol No time profissional Com apenas 15 anos Antes dos 16 anos de idade Então boa sorte Para o Hendrick Lá no Real Madrid E parabéns também Ontem lá no Allianz Parque Tinha uma caravela Com o técnico O técnico estava girando Na torcida lá Uma imagem de uma caravela Com o Abel Ferreira Já que ele é português O Abel acaba de se igualar Como o maior técnico Da história Em conquistas Ou seja São 10 campeonatos Sendo vários deles Internacionais E aí se a gente contar Também Conquistas menores O Abel realmente É um técnico Diferenciado Pelo menos para o nível Do futebol Brasileiro E sul-americano Vamos fazer o seguinte O nosso giro Pelo Brasil Os campeões A gente deixa para amanhã Terça-feira Pode ser Até porque tem outros times Que estão sendo campeões Por aí Atlético Mineiro Lá em Minas Gerais Amanhã a gente dá Essa pincelada Tá certo Era isso que nós tínhamos Para o esporte hoje É isso Márcio Muito obrigado Pela recepção Sempre você aí de casa Obrigado pela audiência E é isso gente Beijo no coração Nossas plataformas digitais Aqui Nossas redes sociais Leonildo Cantorino Bota aqui Você que está aí Nos acompanhando Curta Siga Comente Compartilhe Faça isso Tá bom Facebook Youtube Instagram Arroba RedeTV Abaitetuba Faça isso Nosso Muito obrigado Tem a do Márcio E do Acrísio também A do Márcio Eu sei que nem está atualizada Mas pode colocar Barra Deixa lá Deixa as nossas Para amanhã também Barra Facebook No Facebook É Barra Márcio Costa No Instagram Márcio Costa Jornalista Oficial Márcio Costa Jornalista No Instagram Muito obrigado E tem do Acrísio É isso Barra Acrísio Galdez No Facebook E arroba Acrísio Galdez No Instagram Até travou a imagem Beijo no coração gente Até amanhã Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí